E aí, tudo bem? Olha o que é que nós preparamos, olha aí. Escutou? Estamos chegando, amigo, com a nossa velocidade sem limite, diretaça aqui da Mega Kid e do Mega Space. Olha o que é que a gente preparou para você conferir na nossa tela. Now! E aí, gostou? Dá só um tempinho, não dá tempo de comer o pão de queijo, né? O pão com manteiga também não. Só tomar uma água para o comercial é rapidinho. Quer ver? Vai lá e volta e toma uma água, você vê que dá tempo. Voltamos já. DT, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças. A solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é www.velocidadeselimite.com Já sei se você quer curtir as emoções da primeira imagem que eu te prometi no bloco inicial. Mas antes, olha aqui. Está vendo aí embaixo? Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Coloca lá o seu nome bacaninha. Está tudo certinho. Inscreva-se. Vai lá e rapidinho. Você não gasta 20 segundos. Para você receber o nosso programa em primeira mão. Está bom? Vamos acompanhar então a primeira imagem. Aquela que eu te prometi lá no bloco inicial. Então, toma. Estamos chegando. Em nome da Carbel, seu concessionário Volkswagen BH. Você sabe. 3280-9500. Com o geral de toda a sua equipe de trabalho. Você tem lá o test drive para poder fazer. Andar no carro. Colocar o seu carro na troca e adquirir a nova Saveiro. O preço do carro começa em 33.940, que é a 1.6 CS. A Saveiro Cross, que é essa que a gente testou, 49.640. O carro é um espetáculo, um show. Uma caçamba fantástica. Eu queria só fazer uma colocação aqui. O carro é um pouco longo. Poderia ganhar um pouquinho de torque. Ou encurtar um pouquinho, principalmente, a relação de terceira e quarta. Ou quarta e quinta, para ganhar um pouquinho mais de força. Mas o mercado hoje tende a ter um carro mais suave, mais econômico. Consequentemente, menos barulho. Porque você não vai ter tanta aceleração. Então, a guiada do carro é um pouco mais suave. Então, está aí a nova Saveiro, para você poder acompanhar. A gente vai mostrar a motorização para você. Que é o motor 1.6. Tem 101 cavalos a etanol. Perdão, 101 cavalos a gasolina. E 104 a etanol. É a caçamba, né? Que é um espetáculo. Você está acompanhando aí a capacidade. Uma aceleração de 0 a 100 em 11.7. A velocidade máxima é de 175 km por hora. Bom, está aí você acompanhando a motorização. 101 cavalos a gasolina. 104 a etanol. Uma 5.250 RPM. 15,4 kg de torque. Encontra 15,6 a etanol. A diferença é muito pequena. Aquela pegada que a gente falou que poderia ter um pouco mais. O consumo do carro, a gente testou o carro principalmente a gasolina, né? Ou só a gasolina. E o carro dá 8, 8,5 aqui dentro. E chega a dar 11, 12 na estrada. Dependendo do trecho que você estiver. Para você poder acompanhar aí a Saveiro. E andar com o carro realmente é um show. Chama muita atenção, né? Porque o carro é bonito. Chama atenção as rodas, né? Todo o sistema cross do carro. Ela é um pouquinho mais alta. Mola diferenciada. E essa parte envolvente nos paralamas. Vamos ir também na lateral do carro. Tá bom? Dá uma chegada lá na Carbel para você poder testar a nova Saveiro Cross. Tá aí o telefone. Vai pintar na tela para você. Agora sim. 3280-9500. Valeu. E eu já fui. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta. Trazendo as emoções da segunda matéria. Só para você. Voltamos. Eprendeu, né? Descomunhado. Voltamos. Descomunhado. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças. Grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças. A solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betim. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar. E divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betim. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. Cartódromo de Betim.com.br Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desrepeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 3134625792. Agora na Contagem Motorpeças, você também encontra tudo para motores de empilhadeiras. Todas as marcas de motores importados. E ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é velocidadesemlimite.com O nosso canal no YouTube, Velocidade Sem Limite BH. Ou Amaury, com Y, Amaury Gonçalves. Você nos acha lá também. Vamos acompanhar a segunda matéria. Vai que eu estou assistindo. Estou vendo ali já tem um tepão. Você não está vendo em casa, né? Aperta o play aí, o excomungado. Vamos embora. Vai, vai, vai. Amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede bandeirante de televisão. Eu não vou apresentar o presidente. O presidente já é muito conhecido. Aliás, toda semana eu tenho o prazer de mandar um abraço para ele. Eu quero só tornar público aqui o nosso agradecimento do nosso Velocidade Sem Limite, da Rede Bandeirantes, pela força que o senhor nos dá aí através do Cinde Extra. E dizer para você, telespectador, você não tem ideia o tanto que esse homem é importante para a gente, para representar minas em Brasília. Nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de aço. E quando a gente fala de mineração, presidente, nós estamos falando de carro. Porque é de lá que sai o material. Eu queria que você falasse um pouco disso, para que o telespectador pudesse entender como é que esse trabalho é difícil. É até para ter uma comparação, Amaury. Primeiro, é esse grande evento que estamos realizando aqui. Um evento que seguramente não tem em Belo Horizonte com a magnitude. Com a presença, com a importância. Consolida Belo Horizonte como a capital brasileira da indústria mineral. Esse evento da exposição internacional tem 12 países participantes, com estandes, com equipe, com empresas, com organizações internacionais. A presença maciça de gente de norte a sul, de leste a oeste. E, de certa forma, a contribuição que nós damos ao turismo de negócio de Belo Horizonte. E falar de mineração, é muito importante falar do automóvel. que seguramente o ciclo industrial mais completo existente no Brasil é o ciclo que tem em Minas Gerais. Eu vou exemplificar. O minério de ferro sai, por exemplo, de Itabira, vai a Ipatinga, vai virar um ferro guza, vai virar aço. O zinco sai de Três Marias, vai a Ipatinga. O calcário sai de Pedro Leopoldo, ou de Arcos, ou de Prudente Moraes, vai a Ipatinga, transforma no aço, vem para Betim, vira um automóvel. É o ciclo completo industrial, o mais importante cinco. E nós temos na toponímia do nosso estado o nome de Minas. Somos mineiros. Essa é a nossa contribuição. Eu queria deixar, é bom que eu não combine nada com o Fernando, a gente fala tudo no ar aqui. Eu queria deixar uma coisa combinada contigo, que eu acho que é importante para o nosso telespectador e para a nossa indústria automobilista também, para que de 90 em 90 dias, a gente marcasse sempre a entrevista para que você trouxesse essas informações para a gente, porque nós somos pobres desse tipo de informação. A grande verdade é essa. O que você acabou de falar aqui agora, do material que sai daqui, que vai lá para a Cauê e que depois vem para a Fiat. Cauê, gente, é Itabira, tá? A gente já está acostumado com esse meio. Então, vamos marcar isso. De três em três meses, a gente ter esse bate-papo com o nosso presidente para você poder trazer essas informações, não só para mim, mas para o telespectador do Brasil inteiro. Nós vamos fazer algo mais. Nós sabemos que os equipamentos, se você roda as minas, os equipamentos fora de estrada, caminhões de 250 toneladas, totalmente automatizados, e a quantidade de mulheres hoje que estão operando os equipamentos pesados. Nós vamos marcar para fazer, mostrar um equipamento fora de estrada, um caminhão de 250 toneladas, operado pelas jovens mineiras que estão aí trabalhando nas minas. Eu tenho o prazer de dar aula para esse povo. Eu trabalho para a ELC e a gente dá aula de direção defensiva, que é o chamado hoje RAC 2, na Vale e nas outras mineradoras. E o que tem crescido de mulher no volante, é por isso que eu falo, aquela frase mulher no volante, perigo constante, já acabou, né, presidente? Positivo, acabou mesmo, acabou. Nós temos grandes operadoras em diversas funções. Hoje cresce o número de mulheres trabalhando em mineração. Mineração já não é um local só para homens. E isso é importante, é a nossa contribuição. Falar um pouquinho do nosso Sindestra, né, estamos dentro de casa, claro, a nossa plataforma, a gente começa primeiro pelo Sindestra, para depois a gente chegar lá até o Ibram. Mas o nosso Sindestra vai muito bem, né, presidente? E eu vejo esses tempos que vocês estão lá com a gente, anunciando com a gente, enquanto pessoas na rua comentam e tal, o sindicato realmente vem expandindo e tal, entrando nas mineradoras, porque a gente tem o prazer de dar aula de direção defensiva para as mineradoras, e eu vejo os nomes surgindo lá dentro. Então, o Sindestra se tornou muito forte, né? É, principalmente a nossa responsabilidade na convenção coletiva com os trabalhadores, aprimoramento, a indústria de mineração de minas, pago os melhores salários do Estado, na pesquisa que é feita aí, tem empresas nossas associadas, que o jovem tem orgulho e tem como esperança de formar e trabalhar. E nós estamos hoje, a Mauri, num programa que chama Consórcio Minero Metalúrgico, através das escolas de engenharia, escola técnica e do SENAI, estamos preparando 40 mil jovens para os próximos cinco anos que vão para o mercado de trabalho da mineração, com qualidade do emprego, com qualidade de alimentação, com qualidade de transporte, e principalmente com salários acima da média nacional. Maquena demais. Eu queria aproveitar, agradecer pelo apoio do Sindestra, o nosso contrato já está sendo renovado, né? Esse não é o jeito, né, Mauri? Não tem jeito, não. Vou ficar junto aí pelo menos mais um ano, você nos ajudando, né? Um abraço a todos e parabéns pelo programa, que mostra aí essa questão da direção, da direção segura, da responsabilidade no trânsito, que é tão importante que, na verdade, o trânsito no Brasil mata mais que muita guerra. Parrilha Venda Nova, a melhor casa de shows da região. A segunda mais top de BH, com o DJ Paulinho e Esparra Samba. O Parrilha convida você a conhecer o novo Espaço Parrilha, um evento top para duas mil pessoas, com camarote. Confira a nossa programação no Face. Parrilha Venda Nova. Queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso Sindestra, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite, abraçando toda a equipe de trabalho aí no escritório, o pessoal que está no campo, né? O nosso presidente, Fernando Cora, gente da melhor qualidade. Sindestra, junto com a gente no nosso Velocidade Sem Limite. Olha, você está querendo colocar a roda 20 no seu carro, 21? Roda 22? Roda 24? A exclusiva tem um, amigo, tem roda 20, 22 lá, a partir de dois mil e pouco. É, então você dá uma chegada lá na Exclusive Acessórios, procura o Bruno lá que ele está lá te esperando, tá bom, irmão? E eu quero ver seu carro com roda grande, estamos combinados? Então, falou. Seu carro é importado? Sua marca é Raja. A Raja tem peças importadas para o seu carro, fique tranquilo, não preocupa não. É peça importada da China, Estados Unidos, Europa e muito mais para vocês, só lá você tem qualidade, preço, bom atendimento, entrega em domicílio, paga da maneira que você achar melhor. Vai lá, Raja Peças, 21, 12, 31, 31. 21, 12, 31, 31. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Velocidade Sem Limite, só um minutinho, não tem pinta, né? Estou procurando a patroa, não achei, calma, estou procurando ela. Eu não consigo colocar, achei-la, achei-la Carvalho, achei-la, está lá, baqueninha, lá na cozinha, preparada, olha o carro aí, cuidado, olha, passou, tudo bem? Ela está lá na cozinha preparando aquele salgado para você, porque você tem uma mulher muito bacana, né, cara? Fala a verdade, você tem que agradecer a sua mulher todo dia, ajoelha e agradece a Deus, é, agora cuidado, tem umas que são traíras, vem com o cabo vassoura, né, as traíras, bolinha de gude, e pau na sua cabeça, você acorda 15 dias depois, você não sabe nem onde é que você está, filho, o que fazer, fazer as pazes com a sua mulher, eu ficar como testemunha, você é louco, estou indo embora, não quero nem conversa, mas tchau!